Bom, pessoal, a PEC dos Precatórios passou na CCJ do Senado. Olha só, boa notícia para o Bolsonaro, notícia ruim para o resto do país. Essa notícia foi sugerida por duplo JP Costa, dica vaqueiro da pegadinha do Moção e atropelo comunistas com minha variante. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a PEC dos Precatórios, como vocês sabem, é aquela PEC que adia o pagamento de determinados precatórios. Eu já expliquei essa situação aqui. É boa para o Brasil, para a economia, essa PEC? Não, não é boa. O governo imprimir dinheiro, colocar dinheiro no mercado sempre é ruim porque o dinheiro desvaloriza a moeda. E, além disso, precatório, em tese, foi uma decisão judicial transitada em julgado. O governo deveria pagar esse troço. Agora, como eu falei para vocês também, eu entendo essa PEC dos precatórios porque isso, na verdade, é uma resposta do Bolsonaro a uma tentativa da oposição de deixar ele sem dinheiro. O nego forçou um monte de precatório esse ano de 2022, que é o ano de eleição, justamente para Bolsonaro ficar sem grana para poder perder a eleição, para não ter recurso durante o ano eleitoral. Então, isso aí foi uma sacanagem e essa aí é a resposta de Bolsonaro a isso. Eu adoraria que a resposta fosse diferente, não envolvesse deixar de pagar a gente, mas a verdade é que é uma resposta política. No final das contas, meio que pouco importa, afinal, o Estado torrar dinheiro é da natureza do Estado mesmo. E, como eu falei também, essa PEC também não é de todo ruim, porque, pelo menos, ela não cria dinheiro do zero. Ela tira dinheiro dos precatórios para dar dinheiro para o governo. Isso é ruim? É ruim. Mas seria muito pior se fosse criar dinheiro do zero, que aí causaria mais inflação ainda, geraria mais problema ainda. Enfim, isso para dizer para vocês que não, eu não gosto da PEC e dos precatórios, mas eu entendo o motivo pelo qual o Bolsonaro está fazendo ela. E eu falei para vocês, o grande desafio vai ser ela passar no Senado. Passou na Câmara, ok, tranquilo. E no Senado, como é que vai ser? Pois bem, já passou na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma passagem obrigatória da votação antes de ir para o plenário. Iria ontem mesmo para o plenário, mas parece que ficou muito tarde e eles decidiram colocar para hoje a votação da PEC e dos precatórios no Senado. E esse vai ser o grande desafio, tá? Se passar na primeira votação, meu amigo, vai passar. Vai passar porque na segunda tende a passar e mostra que o governo está com força no Senado para aprovar essa PEC. Veja, uma coisa importante dessa PEC, que eu ressaltei no último vídeo que eu fiz sobre ela, é que ela também ajuda prefeitos e governadores. Então, na verdade, embora ela esteja ajudando o governo federal, tem muito prefeito e governador de olho nessa PEC também, querendo também que essa PEC passe. E é por isso que ela tem uma chance muito maior de passar no Senado. No final das contas, meu amigo, é o que eu falo, quando a coisa interessa a um monte de político, ela acaba passando. Sabe o tipo de coisa que não passa no Senado? É aquela coisa que interessa para você, que interessa para mim, que interessa para o indivíduo. Porque, né, o que que passaria? Não interessa para o senador, não interessa para o político, não interessa para o governador. Por que que passaria? Não só interessa para a mané. Pronto, é isso que eu falo. Esse é o erro fundamental da democracia. Esse pessoal diz que representa o povo. Pá, balela. Representa porra nenhuma. Eles votam conforme o interesse deles, evidentemente. Essa PEC vai passar, vai passar porque interessa a eles. É interesse deles. Interessa os amigos políticos deles, os governadores e prefeitos e coisa e tal. E a PEC de permitir que você tenha arma? De revogar o Estatuto do Desarmamento? Vai passar? Não, pô. Isso não interessa para eles. O que que passaria? Você acha que ele nega está representando você lá? Porra nenhuma. Estão cagando para você o que você acha e o que você quer. Quando chegar a época de eleição, eles vão fingir que são amiguinhos seus. Vão querer voto e coisa e tal. Não é fora isso, meu amigo? Foda-se você. É o que acontece sempre na eleição. Então, eu acho que a PEC dos precatórios deve passar hoje. Vai ser um desafio. Não vai ser fácil, não. A oposição está jogando pesado contra porque sabe que se a PEC passar, as chances de Bolsonaro se eleger são praticamente 100%. Se ela não passar, tem pelo menos só 90% de chance dele ser reeleito. Então, a coisa dificulta. Já é um pouquinho mais de vantagem para a oposição. Então, pode ter certeza, a oposição vai bater muito nessa PEC, mas eu acredito que passe. Justamente porque é interesse de outros grupos políticos no final das contas. E quem vai pagar a conta mesmo é você, sou eu, são os otários pagadores de imposto. Então, meio que... Foda-se, né? Deixa passar. Vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser hoje... Aliás, hoje no Senado também tem a sabatina na CCJ do André Mendonça. Vamos ver como é que seria isso hoje. Se o André Mendonça for aprovado e a PEC dos Precatórios for aprovada também, hoje pode ser um grande dia para o Bolsonaro no Senado. Vamos ver, vamos acompanhar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.